Eu sei que você me ama Meu coração diz que você me quer Mas o medo não deixa Você sempre dá Vem pra mim Não faz assim Eu adoro Deixa eu tomar Nosso renúncio Pense o dinheiro Você sempre me aceita Eu quero abaixo E sem sorrisinho Pra enfrentar Eu faço o meu É uma chance Eu fiz a cara Eu preciso de não dar O seu amor Vai te dar Deixa eu tomar Nosso renúncio O meu amor Eu preciso de não Eu preciso de não Eu preciso de não